Assim ó, vamos fazer assim, vamos aqui no anúncio, vamos aqui no anúncio, vamos no anúncio do produto, deixa eu ver aqui, pronto, vamos fazer o seguinte assim ó, tá vendo aqui ó, isso aqui é um anúncio meu aqui ó, antigo aqui ó, isso aqui é um anúncio meu, ó esse anúncio aqui ó, vamos nesse anúncio, pronto, ó tá aqui ó, aqui é meu anúncio, o que que eu vou fazer com isso aqui ó, meu anúncio, vou voltar aqui ó, retroceder lá na fila de anúncios que eu já postei antigamente, aqui ó, na barrinha ó, na barrinha do lado direito do comprador aqui ó, essas três pontinhos ó, três pontinhos, vamos fazer o que? Três pontinhos, vamos desativar, confirmar, pronto, o anúncio tá pausado, essa é a pausada, aqui ó, parabéns, seu anúncio tá pausado, está pausado o anúncio, vamos ver? Ó, se o comprador vier ó, se o comprador vier comprar o produto, ó, o que vai acontecer ó, anúncio pausado, ó, tá em pausa, tá em pausa, aqui ó, anúncio pausado, anúncio pausado, tá em pausa, inatigo, pronto, e amanhã quando quiser pausado de novo, é só botar aqui nas três barrinhas aí, reativar, ó, reativar, ó, vou reativar ó, reativar aí, tá lá, anúncio aí de novo, tá vivo, já posso comprar, já posso vender de novo, beleza? Boa sorte pra você, Sérgio. Boa sorte.